Música Bom galera, é o seguinte, vamos ver mais um exercício com as tercinas que a gente já está estudando O que é bem legal de fazer é o deslocamento de acento no timbal na condução intercina Então a gente vai deslocar o acento, na verdade a gente não vai deslocar, a gente está no 1 Nas 3 a gente vai acentuar a primeira, depois a segunda e depois a terceira Então vamos lá, você vai fazer bem lento e contando para te ajudar a descobrir qual a nota que você vai acentuar Então vai ser a 1 por enquanto 1, 2, 3, 1, 2, 3, no timbal, está vendo? Aí depois 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Porque ele vai começar a dar um efeito assim, ó. Precisa acelerar um pouquinho e começar a não ter mais ordem nessa acentuação, ó. Beleza? Então é isso aí, ó. Vamos acentuar essas tercinas aí e deslocar esse acento. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.